Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo, ao primeiro vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Esse vídeo está sendo postado com autorização da Ubisoft, que me mandou a chave uma semana antes, e permitindo que a gente fizesse uma gameplay. Não posso dar review, não é um preview, não vai ter primeiras impressões, nem nada do tipo. Mas, enquanto eu converso com vocês sobre os planos de Assassin's Creed Odyssey aqui no canal, sim, estamos jogando o jogo, ok? Então eu vou mostrar algumas coisinhas, no momento eu estou rotacionando a câmera na bonita ilha, na linda ilha de Cefalônia. E a gente vai conversar um pouco sobre o desenvolvimento da série, enquanto eu vou fazendo algumas missões secundárias. No jogo, nesse momento, a gente se encontra entre o primeiro e o segundo vídeo, tá? De novo, não posso dar impressões, não posso mostrar nada da história, não posso mostrar menu, então eu vou tomar bastante cuidado para que nenhuma revelação do enredo, ou nada que possa ser um spoiler, venha à tona. Até porque a produção desse jogo é uma coisa que o Ubisoft está levando muito a sério há muito tempo. O jogo tem mais de 100 horas de gameplay, ele está com um esquema de RPG bem raizão. Eles pegaram bastante coisa do Origins, não é só o Origins com uma nova roupagem, mas é muita coisa melhorada do Origins. E algumas coisas vocês vão poder ver. Nesse momento, estamos com a águia Icarus aqui no nosso colo. Enquanto eu converso um pouco com vocês, de novo, não posso passar impressões, posso falar um pouquinho superficialmente sobre a minha experiência com o jogo até o momento. E também falar sobre a série, que é esse o nosso motivo. Sim, para aqueles que estão perguntando, vai ser Patiflix. Então, teremos um Patiflix. Estou jogando aqui ao vivo, tá? Enquanto falo com vocês, estou jogando num Xbox One S, tá? Jogaremos, teremos Patiflix, sim. A Tomb Raider, ele fez a gente, ele obrigou a gente a repensar em como vai ser o formato do Patiflix, ok? Eu não sei o quanto que isso pode prejudicar a saúde do Analytics do canal. Por isso que eu vou adiantar tudo no formato Patiflix. E a gente vai postando conforme o feedback. Os vídeos estarão gravados e prontos à medida que eu for soltando, tá bom? É um jogo longo, a média da campanha dele é 100 horas. Sim, amigos, 100 horas, é bastante coisa. Então, a gente vai... Mano, o que está acontecendo aqui, velho? O sol está muito forte, entra aí. Então, aqui a gente está fazendo uma missãozinha secundária de caça. Mais uma vez, nada que coloque o enredo do jogo em risco, nenhum spoiler, ok? A gente está jogando bem tranquilamente. Eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente já liberou. Só que esse é o lobo que eu estou caçando. A gente vai começar essa aqui, dando uma flechada na cara dele. E como eu falei, tem os elementos de RPG, né? Então, golpes com números e etc. Mas ele realmente é um RPG e o elemento curtivo está muito bom. Eu acho que é uma coisa que a série Assassin's Creed não poderia, sempre, nenhum perder. Eu tive bastante o feeling de The Witcher quando eu estou jogando o jogo. Mas a gente tem que ir com detalhes mais para frente, ok? Então, fizemos aqui a caça e liberamos mais um local. Como eu falei, estamos aí no começo do jogo, a primeira ilha. A gente começa nessa ilha que você falou, né? E aqui a gente começa a aprender a jogar e a desenvolver um pouco a história do nosso personagem. Como vocês já podem ver, eu escolhi jogar com o Alexios. E eu explico também o motivo de escolher ter começado a série com o Alexios. Bom, quando que começa a série? No dia 1, o embargo de Assassin's Creed Odyssey cai. Então, a partir do dia 1, a gente pode postar conteúdo do jogo. Eu estou produzindo as thumbnails do jogo com o modo foto dele, tá? De cenas que acontecem no momento, mas, obviamente, tentando evitar o máximo possível de spoiler para vocês. É um enredo bem complexo e as características de RPG do jogo permitem que ele tenha diferentes maneiras de desenvolver a história. Diferentes finais, tudo diferente de acordo com como você joga, certo? Você tem, como num bom RPG, a possibilidade de ser um cara mal, né? De tomar decisões de karma ruim. Então, ser de alguma maneira, sim, mais agressivo. Ser de alguma maneira, sim, mais cruel. E isso vai afetar diretamente a história e o mundo e como o mundo nos enxerga. Eu vou jogar aqui. Eu tenho uma pequena missão para fazer essa aqui, né? Deus e sua mente. Eu tenho essa aqui. Eu preciso recuperar uma lança. Então, a gente vai lá. De novo, isso é uma coisa muito legal, esse fator RPG, porque, para vocês, para o público, vocês podem, mano, assistir tranquilamente e fazer a história de vocês. Assim como vocês podem assistir também tranquilamente qualquer produtor de conteúdo que estiver produzindo conteúdo da Assassin's Creed Watch. Dificilmente alguém vai estragar a sua experiência ou estragar a experiência da outra e tudo mais. Porque, como eu falei, a história, ela pode se desenvolver por diferentes caminhos, ok? A série eu já estou gravando. Como eu falei, eu estou gravando esse vídeo aqui no intervalo entre o primeiro e o segundo episódio. O jogo já está comigo. Bastante tempo, eu devia estar mais adiantado. Mas, devido à correria e os recentes lançamentos, além de dar e ser de outros jogos, como Fortnite e tal, então, deu uma atrasada. Mas, vai ter, é... Patflix de Assassin's Creed Odyssey, ok? Isso vocês podem contar comigo. Dos sistemas que eu já posso adiantar, realmente, para quem jogou o Origins, vai se sentir bem familiarizado. O jogo, ele realmente tem os padrões do Odyssey trazidos aqui. Porém, a princípio, eu estou sentindo bastante otimização. Eu estou jogando o jogo no modo exploração, que é um modo menos objetivo. Vocês também vão entender isso no primeiro episódio. Mas, ele tem bastante liberdade de exploração e a necessidade de conhecer bem todos os locais e liberar as missões e tudo mais. Ainda tem a necessidade de subir o nível, né? Então, você ainda precisa jogar focando em melhorar seus equipamentos. E tem todo um apetrecho visual também, quando você muda seus equipamentos. E, enfim, tem muitas coisas que eu posso trazer para vocês. Muitas informações que eu posso responder, dúvidas e curiosidades. Mas, tem muitas que não, até porque está bem longe ainda do lançamento, né? Está perto, não. Está perto, não. Está chegando aí agora. Dia 2, não sei o que eu quero, né? Então, a gente ainda tem bastante coisa para explorar, sem necessariamente spoilers, né? Olha que maneiro. Uma das dungeons... As dungeons, por exemplo, algumas que eu peguei estão bem simples, mas estão bem bonitas, sabe? Então, a gente tem toda essa interação e tal. Aqui, a gente tem agora, por exemplo, ó... Eu posso roubar, né, esses itens. Então, se eu pegar algum desses itens, é furto. Não é um... Não é um loot normal. Parece que estavam tentando levar embora para trás dessa... Tem toda uma parte de investigação. A gente ainda tem o Ícarus, né? Agora ele está indisponível porque eu estou na missão. Mas, enfim, ainda tem o Ícarus para ajudar na exploração. Eu não vou roubar nada daqui, porque as pessoas fizeram suas oferendas. Então, vamos respeitar as oferendas, certo? Então, ainda tem o Ícarus, que é a águia, né? Então, a gente ainda tem aquela águia drone que teve no Origins. Enfim, eles realmente mantiveram muitas coisas do Origins. Mas, a princípio, o que eu posso falar é que eles melhoraram muita coisa. E eu estou realmente curtindo, a princípio, bastante a experiência. Como eu falei, não posso dar... Eu não posso dar primeiras impressões. Não posso fazer nada do tipo. Mas acho que já deu para vocês terem um pouquinho da gameplay. Graficamente falando, o jogo está bem bonito. O modo de fotografia está sensacional. Vocês com certeza vão gostar das primeiras cenas aí. Das primeiras imagens que eu faturei. E eu tenho certeza que essa série vai ser iradíssima. Também vão jogar bastante ela lá no Facebook. Eu ainda não pensei exatamente. Então, conto com a sugestão de vocês de como a gente pode fazer isso. Para o Facebook e para o YouTube estarem, entre aspas, sincronizados. Eu posso fazer uma campanha com a Cassandra no Facebook. E com o Alexis aqui no YouTube. Enfim, a gente vai conversar. Se você ainda não me segue lá no YouTube, siga. No Facebook também, quer dizer, né? No Facebook, me segue lá para acompanhar a série lá também. Aqui a gente está fazendo um bootzinho básico. Minérios são importantes, materiais e tudo isso. Quem jogou Origins tem bastante noção do... Opa, garoto! Também que me moscou, hein, velho? Olha. Rapaz. Será que tem mais alguns aqui perto? Tem que estar ligeiro, mano. Vamos saquear. Curto no ar aqui no coração. Enfim, mano. Eu queria dar essa primeira palavrinha. Zero spoilers aqui para vocês do jogo. De novo, não é um review. Não posso ir muito a fundo ainda. Estamos com um embargo bem restrito. Mas, estou muito feliz que a Ubisoft me permitiu trazer esse conteúdo aí em primeira mão para vocês. Assim como alguns outros produtores de conteúdo. E espero que essa série seja mais um sucesso aqui no canal. Mais um podcast que a gente consiga aí do começo ao fundo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Enquanto isso, estou aqui jogando e preparando o próximo vídeo para vocês. É nóis. Um beijo. Até lá. E tchau.